Olá pessoal, tudo bem? Respondo pelo nome da Jufa José Faina. Neste vídeo vou vos mostrar o Jardim de Nampula. O Jardim da capital do norte, que é Nampula, a cidade de Nampula. Vocês vão poder ver, se apreciarem, deixem a vossa reação lá nos comentários. Se gostarem, também deixem o like e se inscrevam. Esse aqui é o meu pedido, se inscrever no canal e assistir outros ainda mais vídeos. Quando eu fiz a live, muitos estavam lá, muito ansiosos e tal. Só que não deu tão certo, porque tenho que procurar um outro dispositivo e tal. Vocês entendem, não é? É uma evolução. O canal ainda está a evoluir. Mas aqui eu vou vos mostrar toda a beleza que o Jardim oferece e muito mais. Espero que vocês já diram, se inscrevam e muito mais. E vamos ver as margens com a câmera de trás. Pessoal, já estamos aqui logo na entrada do Jardim. Já estamos a entrar aqui. Acompanhem. E depois vão deixar a vossa reação aí. Será que o Jardim é bonito? Ou precisa de melhorias e muito mais. Muitas pessoas gostam de vir aqui, relaxarem, passar ares e muito mais. E também tem muitos fotógrafos aqui que estão a empreender. Que estão a empreender. Muitas pessoas convêm relaxar e querem passar momentos únicos e tal. E isso é acompanhado. Momentos únicos são acompanhados com foto. Com foto. Por isso os jovens vêm aqui para estarem a apreciar essa toda a paisagem que o Jardim oferece. Pessoal, o Jardim é muito bonito. Para mim, meu ponto de vista. Eu acho que o Jardim oferece umas boas condições básicas. Por exemplo, tem um outro jovem lá. Está a estudar. É um lugar... Epa! Que as pessoas ficam aqui a relaxar. Outros estão a namorar. E é isso. E é isso. Por exemplo, lá. Está a ver? É um lugar que... As pessoas vêm aqui para relaxar. Relaxar. Por exemplo, o jovem lá em frente. Ele está a empreender. Tirando foto. E é isso. Outros lá estão a empreender a vender algumas coisas. E é deste lado que eu estou a sair. E é deste lado. Ei! Como é que é? Boa, não sei. Na boa, na boa. Empreendendo, não é? Boa, na boa. Força aí, meu brado. Força. É isso aí. E é essas. Estão a sair. Mulheres bonitas, moçambicanas. Vocês gostam de ver mulheres moçambicanas no meu canal? Por isso, gosto de trazer aqui. Sempre. É, Alex. É isso. Essa é uma placa do município que eu acabei de mostrar, que é esta. Tem outros locais aqui ao lado. Aquela foto que eu pus na live, eu saía aqui. Há seis meses atrás. Há seis meses atrás. E a live eu iniciava ali, onde está passado aquele jovem lá. Iniciava ali, mas corrompeu a live. Corrompeu, pessoal. Corrompeu. E essa... Outros jovens. Tem muitos fotógrafos aqui, né? Muitos fotógrafos. Ali a se divertir. O jovem. Ali também a se divertir. Aquele jovem. É isso, pessoal. Muito nice. Muito bonito aqui, hein? Aqui também. Ah, esse já é mais profissional, pessoal. Estão a ver? Ele já é muito profissional. Tem auxiliante. Acho que isso serve para iluminar ainda mais. E o jovem é ali. Como é que é, bro? Ia, iá. Ia, iá. Na boa, na boa. Eles são jovens empreendedores também. Tiram foto e muito mais. Ali tem um lugar para se jogar. Basket ou futsal. E eles estão lá a se divertir. É de chegar daquele lado, pessoal. É de chegar. Aqui tem senhoras empreendedoras que estão a empreender, que estão a vender laranjas, tangerinas, ovos. É isso. E tem outros também. Outros empreendedores. Outros empreendedores. Deixa eu perguntar se elas estão interessadas em aparecer aqui. Pode filmar? Procure. Nada. Não. Não é pra filmar, bom! Para o YouTube. O YouTube? Ah! O Niga? Como é YouTube? O YouTube? Ah! Você iria assistir a VIT? Ah, o canal? O canal Anjofai. O canal? Anjofai. Não há qualquer hora. Eu não posso fazer isso. O que é isso? Eu não posso gravar isso na internet. Ah, bom, eu não posso gravar a internet. Telefone, televisão. A placa, mas não é só importante. Eu não posso gravar a internet. Eu não posso gravar a internet. O que é isso? Eu não posso gravar a internet. Você não quer gravar a internet. Ele é no telefone. Não está a entender. Eu acho que ele está a entender. Ou ainda não está a entender. Muitas pessoas ainda não conhecem a internet. É Moçambique, é isso. Mas obrigado, força para vocês. Mãe. Obrigado. Obrigado. Oi. Ah, como é a internet? Ah, YouTube. Eu aqui estou. Ah, está com sua esposa, né? Ah, está aqui. Ah, não, não. Valeu, ela negou. Isso. Ele já terminou aí. É um lugar muito... Tem boas árvores grandes, bonitas. Tem boas árvores grandes, bonitas. Um lugar de boa paisagem aqui. Ele, para vender aqui. Muito mais. Muito bonito. Muito bonito. Lá, para se relaxar. Desse lado. Até lá. Outro jovem empreendedor. Foto. E é isso. Deixa aqui. É muito bonito. Eu gostei, hein? Não sei. Qual o vosso ponto de vista lá? Será que é muito bonito para vocês? Eu acredito que jardins da América Latina, América do Norte, são mais bonitos. Agora de cá, na África, logo na província de Nampula, Moçambique. Qual o vosso ponto de vista? Será que o jardim é bonito? Oferece boas qualidades? O que é que vocês acham? Ali, são mulheres moçambicanas. Estão a conversar. Estão a se tirar foto. É isso. É isso. Jovens aí, também acho que são facultinos. Eles estão a preparar. Querem relaxar e tal. Como é que é, pessoal? É isso. E ali, também, outros facultinos que estão a se formar, estão a estudar. Como é que é, pessoal? Não responderam. Vou cortar. Vou cortar. Vou cortar. Era para o YouTube. Vou cortar. Não vou por. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Aqui. Está constituído assim. Mas, vamos do outro lado também, né? Para vermos como é que é isso. Para vermos. É um tour. É um tour. É um tour. É um tour. Tem outros que não posso filmar, pessoal, aqui. Então, vou andar para aquele outro lado, lá. E, andando para este lado também. Olha. Olala. Outros aqui estão a estudar. Estão a preparar a matéria deles. É muito mais. É um lugar muito tranquilo. Porque muitos gostam de vir aqui. Relaxar. É muito mais, pessoal. Conforme vocês estão a ver. E... Lá onde os jovens estão a jogar. Vou vos mostrar também. É isso. Lá onde os jovens estão a se divertir. Lá onde os jovens estão a se divertir. Aquelas duas pedras que vocês estão a ver. São balizas, não é? É uma coisa improvisada para brincar. Daquele lado lá também, acredito que estão a ver. E os jovens aqui estão a se divertir. Estão a jogar. Estão a jogar. Opa! Ele tirou fora a bola. Ei! Insultou. Então era isso, pessoal. Então pessoal, vou fechar daquele lado lá o vídeo. E vamos. Então... É aqui. Vejam. Aqui tinha água que estava a embelezar a 100% esse jardim. Que estava a embelezar a 100%, pessoal. Deixa eu fazer um ângulo de 360 graus, pessoal. 360 graus, pessoal. O ângulo. Vejam. O que é que vocês acham, pessoal? O que é que vocês acharam do jardim, pessoal? Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Agradecerei bastante se vocês se inscrevessem no canal. Deixaram o like. Comentaram alguma coisa. E me darem mais opiniões para eu fazer vídeos aqui. E o que é que vocês acharam sobre o nosso local aqui. Posso chamar paradisíaco, né? Porque muitos vêm aqui relaxar e tal. Passar ar e muito mais. Então, pessoal, comente aí o que é que vocês acharam desse jardim. Que está localizado aqui na província de Nampula. País, Moçambique, África, continente africano. E valeu, pai. Tchau.